Com o grande dia da minha promoção, todo mundo na reunião, ralei, ralei, ralei! Não posso esperar! Deu ruim? Floratil 250 resolve! Floratil 250 é um medicamento probiótico que previne e age mais rápido no tratamento da diarreia, restaurando e equilibrando a flora intestinal. Floratil 250. A vida é feita de momentos. Esteja presente em todos eles.